Sabe bem mergulhar no dia-a-dia das empresas e encontrar águas mornas, favoráveis às boas práticas de gestão. Isto como é que é vir nadar no intervalo de almoço? Sinceramente é uma maravilha. É muito bom fazer-me disso duas a três vezes por semana. Isto é bom? É ótimo. É uma boa forma de descomprimir e este horário proporciona-nos fantásticas condições. Com a piscina, com o polidesportivo, com o fato de termos aqui disponível um médico no local de trabalho com o gabinete próprio no próprio edifício, com todas as políticas de apoio à maternidade e à paternidade também. Fui para lá há pouco tempo, há cinco meses, e nesse caso senti bem os benefícios que a Xerox tem nessa área. Um facto também muito importante e que nós valorizamos muito, que é a questão pessoal do colaborador. O colaborador é uma pessoa acima de tudo e tem uma vida profissional e tem uma vida pessoal. Portanto, tentamos sempre conciliar estas duas. É das coisas que mais me satisfaz na Xerox. O ambiente de clareza e de abertura com que nós vivemos aqui todos os dias. É bom acordar de manhã e ir trabalhar. E este pode bem ser um fator crucial para dar a volta e ganhar eficiência em tempo de dificuldades. A Xerox fornece soluções na área das tecnologias de informação. O trabalho é dedicado às máquinas, mas aqui também há uma aposta nas pessoas. Isto é prático, o ser aqui na empresa, não é? Nas instalações da empresa. Sim, é muito prático. Não só para mim, como acho que para todos. Porque acaba por ser um período em que conseguimos conciliar o ator, o prazer, a atividade, o trabalho. Porque para mim seria complicado, noutra altura. Não fosse aqui seria complicado? Seria complicado. Tenho uma filha para ir buscar à escola. Portanto, seria complicado. Facilita a vida e dá saúde. A psicologia tem uma palavra a dizer, até porque o bem-estar evita doenças e reduz o absentismo. Contas feitas, a falta de saúde paga um preço muito alto. Contas feitas, a falta de saúde paga um preço muito alto. Contas feitas, a falta de saúde paga um preço muito alto.